Música Hora da vingança Baixa confirmada Negativo Frame aí, idiot Vamos trabalhar Música 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 O que é isso? 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 É isso... O que é isso? 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 Ficou! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O inimigo E aí 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 Zona de conflito assegurada A gente perdeu a zona de conflito Zona de conflito assegurada Zona de conflito contestada A gente perdeu a zona de conflito Zona de conflito identificada Os hostis capturaram a zona de conflito Avião espião hostil estabelecido acima Zona de conflito assegurada Vários aviões espiões Contestando a zona de conflito Não atira Avião contra espião estabelecido acima Avião contra espião estabelecido acima Zona de conflito identificada Estão com a zona de conflito Zona de conflito assegurada Contestando a zona de conflito A gente perdeu a zona de conflito A gente perdeu a zona de conflito Zona de conflito Zona de conflito identificada Os hostis capturaram a zona de conflito Zona de conflito язando a zona de conflito Os hostis capturaram a zona de conflito Estou com isso. Zona de conflito identificada. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito perdida. A zona de conflito está controlada. Correta a sentinela inimiga detectada na sua A.O. A gente perdeu as horas de conflito. Na palma inimigo a caminho. Zona de conflito identificada. Os hostis capturaram a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito contestada. Zona de conflito contestada. A gente perdeu a zona de conflito. Máquina de guerra disponível. Zona de conflito assegurada. Porta nova solicitando avião espião na... O meu avião e os hostisat... Atenção Atenção A gente perdeu a zona de conflito Zona de conflito localizada Os hostis estão com a zona de conflito Alvo inimigo, a caminho Alvo aliado, alvo aliado Atenção A gente perdeu a zona de conflito Aquisição de alvo de artilharia detectada Artilharia chegando Avião espião inimigo chegando Aquisição de alvo de artilharia hostil ativada Artilharia chegando A zona de conflito está controlada Atenção Atenção Contestando a zona de conflito A gente perdeu a zona de conflito A zona de conflito está controlada A gente perdeu a zona de conflito 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 A zona de conflito está controlada A sua colocação foi destruída Contestando a zona de conflito Relotando uma baixa A gente perdeu a zona de conflito 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 A gente perdeu a zona de conflito